Na PP-011, isso em Forte Velho, o pai morreu e a filha de apenas 4 anos ficou ferida. O motociclista, identificado como Alex, Charles Tantas, 31 anos, ele perdeu o controle do carro e capotou várias vezes. A águia acompanhou todos os detalhes deste caso na tela. O acidente aconteceu no começo da noite deste domingo aqui na PP-011, que fica entre Ribeira e Forte Velho. O pai vinha com a filha de apenas 4 anos de idade quando ele perdeu o controle e capotou por várias vezes. Ele foi arremessado de dentro do carro para fora em um córrego, já caiu sem vida. A filhinha dele de 4 anos foi levada para João Pessoa, para o hospital de emergência de trauma, senador Humberto Lucena, com escoriações. A vítima fatal era Gêmeos. Segundo as informações, ele estava comemorando algo lá em livramento, quando pegou a filhinha dele e veio embora. Logo em seguida, aconteceu esse acidente. Vejam que a caminhonete ficou totalmente toda destruída. E o rapaz, sem vida, como eu já disse, caiu em um córrego. O SAMU esteve aqui no local e fez os primeiros socorros à criança e encaminhou a mesma para o trauma em João Pessoa. Ao chegar no local, a criança estava bastante chorosa, apresentando algumas escoriações pelo corpo e queixas de dor na pelve. Ela teve uma escoriação na cabeça também, porém estava instável. Logo em seguida que vocês fizeram os primeiros atendimentos, ela foi levada para o trauma de João Pessoa. Logo em seguida, a USA veio dar um apoio a gente e ela seguiu para o trauma com a USA. Meu Jesus! Eu vou com o intervalo, quando voltar, vem aí o Rê de Verdade.